Tem três processos 48.500, 400, 2011 e 71. Proposta de abertura de audiência pública com o objetivo de colher subsídios à proposta de alteração dos contratos de uso do sistema de transmissão, de prestação de serviços de transmissão e de conexão às instalações de transmissão, com vistas a tornar sem efeito as disposições que atribuem responsabilidade pela indenização aos concessionários e permissionários de distribuição dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da Resolução Normativa 414 de 2010. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. Na reunião de 27 de setembro de 2011, a diretoria, ao julgar recurso da BIAP contra a cobrança do ANS aos agentes destinada a ressarcer as concessionárias de distribuição pelos danos materiais causados aos consumidores finais em razão da perturbação do dia 10 de novembro de 2009, determinou a SRT e a SRD que no prazo de 10 meses elaborassem e submetessem à diretoria proposta de regulamentação da matéria. Por meio de nota técnica, as superintendências submeteram à proposta análise. Em 20 de agosto de 2012, solicitei análise complementar das áreas a respeito da sugestão feita pela BIAP de criação de mecanismo regulatório que proporcionasse tratamento isonômico a todos os consumidores finais de energia no que se refere ao ressarcimento de danos causados por perturbações ocorridas no sistema elétrico. Em 23 de agosto e 20 de novembro de 2012, a SRD e a SRT recomendaram a rejeição da proposta da BIAP ao relatório e procuradoria. Aqui a procuradoria não fez uma análise aprofundada da proposta, porque ela ainda está sendo colocada em audiência pública. Só destaco que em 2011 a procuradoria já chegou a exarar um parecer que trata dessa responsabilidade de indenização às distribuidoras, mas independente disso, a gente se reserva a examinar com mais profundidade a proposta depois das contribuições. Só destaco aqui que de fato a matéria está sendo submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427 e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme destacado pela SRT e SRD, a resolução 414 de 2010 garante o ressarcimento pelas distribuidoras dos custos correspondentes aos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2.3 KV. Já os danos elétricos causados em equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 2.3 KV não são ressarcidos, pois não há como a distribuidora proteger o nível de tensão secundário daquele consumidor que realiza a transformação própria de tensão, cabendo ao próprio consumidor proteger as suas instalações seguindo as normas técnicas aplicáveis. Por essa razão, a SRD e a SRT propuseram rejeitar a proposta da BIAP de garantir também aos consumidores atendidos em tensão superiores a 2.3 o ressarcimento de danos. Com amparo no mesmo fundamento, também não se deve responsabilizar as transmissoras e os usuários da rede básica pela proteção do nível de tensão secundário das distribuidoras. Assim, SRD e SRT propuseram tornar sem efeito nos custos, nos CPSTs e também nos CCTs, as disposições que atribuem responsabilidade pela indenização às concessionárias e permissionárias de distribuição dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da Resolução 414 de 2010. do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por determinar a instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 6 de dezembro de 2012 a 7 de janeiro de 2013, a fim de colher subsídios à proposta de se tornar sem efeito nos contratos de uso de sistema de transmissão, de prestação de serviços de transmissão e de conexão às instalações de transmissão, às disposições que atribuem responsabilidade pela indenização às concessionárias e permissionárias de distribuição dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da Resolução 414 de 2010. Aqui, SRT, vou fazer uma sugestão de que a gente prorrogue esse prazo de contribuições até 30 de janeiro, que vai pegar aqui período de Natal, Réveillon, então tem algum obstáculo pessoal da CRD, não tem, então vou sugerir que a gente faça a audiência entre 6 de dezembro e 30 de janeiro, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu abrir a audiência pública especificada no dispositivo do voto. Próximo item.